Chega o verão Vem tomar vinho branco em copos verdes Vinho fresco, vinho alegre Música vai, música vem E os dançarinos se enlaçam Como enlaçariam o destino Frágil instante onde o amor passa Onde o amor nasce Eu vou me de ponta cabeça O patrão convida a patroa Os dois esquecem que precisam trabalhar Se misturam aos malandros e as coroas Que dançam sem parar em frente ao bar Há vinte anos reabriram esse café E o conservaram igualzinho como era, é Um espelho velho bem que viu Mais de dez mil namorados apaixonados Mesmo se chove venta na rua lá fora Aqui tem sol só pra ouvir a pianola Habitua, esmeche a cabeça em cadência O ritme Cada dança, o cachorro maldeita o focinho na pata gorda O gato branco se lambuza na pachorra Mais um vinho claro e vai-se embora Oh, revoar, volto sem demora Chegou a noite e eu desci até o bar Pra pianola e sua música bizarra Tinha uma menina tão sozinha no balcão Eu então cheguei perto Ela sorriu, nos entendemos sem falar Bem agarradas começamos a dançar Seu coração, meu coração batiam sem parar Dei-lhe um beijo e deu certo Do beijo a hoje estamos juntos A vida é boa Chega o verão só na janela à toa E toda noite sobe até aqui La Jolie Music Mechanique Dei-lhe um beijo e deu certo E aí E aí